Alguém que você pode confiar. O Ministério Público é assim. Ao lado da lei, os procuradores e promotores de justiça fiscalizam e investigam tudo o que pode ameaçar a democracia e o bem-estar da sociedade. Imparciais e independentes, temos um lado, o seu lado. Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul. 80 anos. Ao lado da lei, ao lado de todos. O Embate Pela Verdade Essa bandeira, a vereadora Prádio, que está aí atrás da senhora, ela deveria tirar. O senhor estava cedido a um sindicato, o senhor estava cedido a partido político. Um jornalismo incansável. Então, quando eu disse o senhor, e o senhor negou que não aumentou. Só um pouquinho de tarde. Cruzando as conversas, o seu encontro marcado com um jornalismo independente. O problema é que nós temos que evitar o crime, secretário. Quando eu digo nós, não sou eu, é o senhor. Que diariamente analisa os principais assuntos do Estado. Cruzando as conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você. Programa Virando o Jogo. Um programa focado em debates esportivos e análise do futebol, em especial do desempenho da dupla Grenal. Sempre com convidados que conhecem e desvendam os segredos do mundo da bola. E você é o convidado especial para assistir aos grandes cronistas esportivos da imprensa gaúcha. O nosso encontro é de segunda a sexta-feira, a uma hora da tarde. Debate e interatividade é no Virando o Jogo. Assista na RDC-TV, canais 24 e 524 da Claro Net TV. E na plataforma digital de sua preferência. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. Aqui é a nossa casa. Fê Comércio Sesc Senac. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. É a qual é o Jogo. É a qual é o Jogo. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Tentão. 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 Se inscreva no canal 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 No último final de semana Empatando com o Palmeiras Lá em São Paulo O Parque Antártica Pega o Esporte Recife Lá esse Esporte Recife Que venceu o Grêmio no domingo Na Arena Por 2x1 Nossos dois toques você nos acompanha nos canais 24 e 524 da Clarionet Para as principais cidades do Rio Grande do Sul Mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais No Twitter, no site, no Youtube Você também manda sua mensagem Tanto pela live do Facebook quanto do Youtube O RDC TV, essa emissora completou recentemente apenas 3 anos no ar Essa emissora jovem, mas genuinamente gaúcha Focada nos assuntos do Rio Grande Com produção totalmente local Leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais Aí eu só vou digitar RTV RDC TV Digital E assiste em qualquer lugar do mundo Onde você estiver O Instagram também Da RDC para você acompanhar os bastidores da emissora E o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques Me adicione lá Para a gente falar sobre as coisas do esporte, do futebol Especificamente da Dupla Grenal Nossos Dois Toques para a CIMER Sindicato das Máquinas Agrícolas Inovação é a nossa área Mas aos 68 anos Nossa Força é Tradição com a Amazal GBUX, que é o Seguro e Proteção para a Sua Família Uma instituição também genuinamente gaúcha Só que mais do que centenárias São 108 anos GBUX Então é o caminho certo Para a sua segurança e a segurança da sua família Também para o Senai Sempre com uma mensagem importante para você Preste atenção nessa mensagem aí do Senai Você sabe como se destacar no mercado de trabalho? Curso superior na prática é Senai Venha fazer uma graduação Senai Em que você aprende na prática O que a sua carreira precisa Nossos Dois Toques de hoje Recebendo o Luiz Fernando Záquia Conselheiro colorado E hoje, né, secretário aí Municipal O jornalista Caco da Mota E recebendo o conselheiro gremista Omar Selayme Eu tenho que começar pela Pelo lado tricolor É, Caco É que eu sempre digo, né, Caco Eu estou com três cores aqui É isso, Caco É que eu sempre digo Nós jornalistas chamados de gremiço colorado Para nós é elogio Não é ofensa nenhuma, né Sempre é bom Ô, Marcelayme Tem alguma explicação? Tem alguma coisa que possa dizer? O que o Grêmio Está acontecendo? Que as coisas passam As rodadas passam Um time que desde a segunda rodada Do campeonato brasileiro E o Grêmio não está conseguindo fazer Um diagnóstico correto Que está acontecendo lá Ah, eu acho que não, né, Cado Passa muito pela Pela Formação do plantel, né Que se tem Se diz que é muito bom Que tem de qualidade Mas Na minha visão É É muito Muito mal formatado, né E aí o treinador Não é só o Luiz Felipe O outro também E o Renato Também teve Teve dificuldades De montar Um Um time que Pudesse ser Competitivo E ter resultados Pelo menos razoáveis Mas é Mas é um grupo Para estar nessa situação? Para estar nessa situação Não Um time Um time Um plantel médio Tem que jogar Conforme a sua Possibilidade E não Se meter de pata-gança Que é o que está acontecendo Com o Grêmio A cada A cada jogo É uma formação nova Com novos jogadores Será que não tem Luciano Záquer? Tu que fosse um homem De vestiário Muita experiência Não tem coisa interna Que está fazendo o Grêmio A estar vivendo um drama Como esse Uma situação como essa Porque Olha Se eu olhar de uma maneira Geral Que é o grupo do Grêmio Comissão técnica do Grêmio Eu não consigo entender Eu não consigo ver Para mim Tem que ter gato nessa tuba Não pode ser Cadu É que quando Tu está como o Grêmio Desde a segunda rodada No G4 No Z4 São diversos os fatores Não é gratuito É desde a formação Do plantel Desde a avaliação Inicial do plantel Desde a mudança De treinador Sai do sistema Do Renato Entra do Thiago Que passa para o Felipe E o Felipe Veio Já com instruções No meu entendimento De algumas limpezas Dentro do vestiário A própria saída do Maicon O Maicon já não era O jogador Mas o Maicon Era um jogador importante Para jogar um tempo 30 minutos Mas mais importante Pela Pela tal liderança Que se falava Que o Maicon tinha Por que o Maicon saiu Até hoje As coisas Não foram explicadas No Grêmio Aí assim O Kahneman Que foi Associado Ao grande momento Do Grêmio Ao momento vitorioso Ah não O Kahneman está machucado Ele não está machucado Ele está no banco Se o jogador está no banco Tem condições de jogar Ah talvez não tenha condições De jogar todas as partidas Ok Mas uma defesa Que toma 6 gols Em 2 jogos 4 gols do Atlético Paranaense Do misto do Atlético Paranaense E 2 gols De um time Que até então Tinha feito 8 gols Em toda a competição Essa defesa tem problema E o Kahneman Fica assistindo Aí tu começa O Diego Souza Quando entrou Turco Eu vi o jogo Fiquei impressionado Porque a sensação Que eu tinha E é um jogador Que eu gosto Estilo É um centroavante Com tamanho de zagueiro Mas pesado Então não é só O Grêmio está passando Um momento complicado Por exemplo É um plantel Que tem muito veterano E muito jogador Jovem Jovem Aí tu começa Já tem uma hipotomia Complicada Tu tem que formar Um time no meio Do campeonato Quando o treinador atual Já pegou o Grêmio Na rabeira Com 2 pontos Em 8 jogos Quer dizer Tudo é difícil Tudo é muito difícil Mas tu começa a dar A responsabilidade Para o jovem jogador Aí também tem Essas mudanças Tu pega o Rafinha Ah é um bom jogador Não tenho a menor dúvida Aí tu joga Ele está na lateral esquerda E eu tenho 3 laterais Do lugar Que ficam Revezando no banco Olhando um que não é Do lugar jogar Isso em termos De vestiário Isso pode fazer Quando o vestiário Está muito redondo Pode Mas eu discordo Um pouco de ti Porque ele está Dando melhor resultado Eu acho que ele é melhor Que os 3 Ele está dando Melhor resultado Do lado esquerdo Ele está dando Ele está dando Melhor resultado Eu não vejo O problema do Grêmio Eu vejo o problema Do Grêmio No meio de campo Para frente A parte da criação O time toma 6 gols Em 2 jogos Mas o meio campo Está num buraco Tem problema atrás Mas não teve Uma falha defensiva Ou uma coisa Da posicionamento O zagueiro tão mal Quanto o Atlético tem Ah sim Quanto o Atlético Fora nem sim Mas esse jogo Com 4 gols Também tem que ter Aí sim Mas não tem sido A circunstância Mas o segundo gol Aqui contra o Sport O tempo da bola O lateral se perdeu Um pouco o Wanderson Mas é um jogador Que tem qualidade Não tem Foi nas costas do Wanderson Ficou meio parado ali O cara entrou na intermediária Mas a jogada Veio do meio de campo Será que o Rafinha Na direita Não estaria neste momento Nesse momento Que eu preciso Jogador de qualidade Com experiência Não estaria rendendo mais Que o Wanderson E bota então o Wanderson Na esquerda Já que eu não acredito Nos outros três Eu não sei Eu quero dizer Que essas coisas todas Tu não tira O zagueiro Tu não tira o volante O central De uma hora pra outra Jogadores que estavam Dando resultado Até o ano passado Quer ver o grande problema Do Grêmio Tu acompanha o futebol O Caco acompanha O Cadua Todo mundo tem uma opinião Diferente do problema Do Grêmio Tu não consegue identificar Era isso que eu ia falar Agora exatamente Então o Grêmio É porque está faltando convicção Pois é Porque se o Grêmio Tem convicção É isso aí O Filipão está tentando Fazer isso E ninguém está ouvindo Ele pode estar errado Mas o Filipão está sendo Até quase que teimoso No que ele está pedindo Eu quero jogar Com os três volantes Eu pra mim Ele colocou O Douglas Costa Desde o início Tira o Alisson No meio do jogo Abre mão dos três volantes Meio que pra jogar Pra torcida Pra acalmar um pouco E tinha torcida Se ele tivesse mantido aquilo O melhor jogo Foi contra o Flamengo E era aquele sistema ali Agora me assusta O jogador É isso aí Que eu não estou entendendo Fala um pouquinho Essa reunião aconteceu Mas ele disse Que vai manter Não, mas para aí O jogador Tem que fazer isso aí A reunião Eles querem jogar com quem? No jogo passado Já jogou Sem marcar ninguém O Alisson Depois entrou o Campas O Douglas Costa O Bord Ninguém marca Querem botar menos Quer jogar mais Ou vencer Exatamente Querem atirar o time É o time O time Então Bateu um contra-ataque Interessante Como é que vai jogar? Isso aí não existe O Grêmio perdeu o Borja Agora sete jogos Eles sugeriram Eu acho que O Zagueiro Já foi o homem O vice de futebol Foi o vice-há Eu acho que essa conversa De treinador Num momento como esse Com o jogador Eu não vejo mal nisso Mas depois de uma derrota Chega o jogador Para aí Está tudo errado Eu encararia assim Está errado o seu sistema Eles sugeriram Agora Aí tu falou Que o Filipe Estou sendo teimoso Será que ele está sendo teimoso Ou está sendo realista? Vamos deixar bem claro Se ele está querendo jogar E jogou com três volantes Foi quando ele teve Sucesso No jogo Quando o Ceará Ele fez o que tu disse Ele jogou E jogou para a torcida Botando o Campas Tirando 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 o O Não Tirando O O Tirando Rafinha Botando O Guilherme O que vocês querem E o que aconteceu? Jogou ofensivo O que aconteceu? Perdeu o jogo Perdeu o jogo Então eu acho que não é Teimosia do Filipe Eu acho que é realidade Saber o que ele tem dentro do grupo O que ele tem sempre dito Eu preciso pontuar Eu não quero desempenho Cadu O vestiário Quando está Em uma zona de rebaixamento O vestiário fica muito pesado É como disse o Omar Osmar O Omar Tu começa a procurar A razão para isso E tu vai encontrar Diversas opiniões diferentes Porque são diversas as razões Que estão te levando a isso Bom Eu tenho que ter convicção Perdi o jogo contra o esporte É o momento dos jogadores E eu vi que houve cobrança Entre eles Etc Bom, vem cá O Grêmio tem que se fechar O Grêmio entrou num jogo contra o esporte Parecendo que estaria jogando Mais um jogo de campeonato E não um jogo Que se ele ganhasse Ele saia do Z4 E no momento que o Grêmio sair do Z4 Vai tirar uma tonelada Das costas do jogador É o que o Felipe sempre diz E vai andar É o que o Felipe sempre diz Ok Aí tu entra com o espírito O espírito do Grêmio de competição Nesse jogo Olha, vou comparar com o jogo Do Internacional do sábado O Internacional fez um primeiro tempo De G4 O desempenho A vontade A determinação De igual para igual Contra o time Contra o time que é líder do campeonato O segundo de Z4 Não, o segundo Aí faltou o grupo Mas é uma outra discussão E aí o Grêmio vai contra o esporte Que vamos combinar Não dá para comparar times Grêmio e esporte A diferença é abismal Time, grupo, plantel e clube E esse é o jogo que o Grêmio tinha que ganhar Além de ser um jogo de seis pontos É o jogo que me tira do Z4 Bom, eu vou jogar depois contra o Cuiabá Fora dessa zona Eu faço três pontos contra o Cuiabá E começo a me aliviar Aí o Grêmio vai Não digo apático Estaria exagerando Mas ele vai assim Não era um time que estava disputando Um jogo de extrema importância Então, a sensação que eu tenho É muito vestiário Está faltando E eu vi uma entrevista do Luiz Felipe A quem eu tenho uma admiração Com respeito Gosto Da figura humana Da pessoa E do treinador Mas eu não concordei Quando ele disse assim Não, porque eles 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 se referiram aos jogadores Ok Nessa hora ruim É nós Mesmo que ele queira se referir Eles lá dentro do campo Mas isso é sinal de que tem o eles e eu É isso Porque é o seguinte O Filipão Se viu no jogo O Filipão tem um negócio que não está legal, Cadu Tem um negócio que não está legal O Filipão não está dando todos os treinos O Turra está dando a maioria dos treinos E faltando um dia O Filipão assume mais o negócio Está dando só as tintas Está mais por trás Então a comunicação dele Não está sendo direta no dia a dia com os jogadores Foi isso que eles também falaram hoje Ó, a gente não está conseguindo ter sintonia com o Turra É, não estou conseguindo ter sintonia com o Turra Já teve uma briga do Turra com os jogadores Já teve Não agora, já teve Porque o Turra não tem o nome do Filipão A personalidade do Filipão Para ficar cobrando no mesmo estilo Ele tem um estilo Filipão Mas não é um Filipão Para ficar gritando com os caras Ele dizia, olha aqui, não sei o que Os caras estavam aqui Cadu, aí tirou o Cortes Tirou o Kahneman Era o que Mas aí o Edgar, que estava afastado Aí ele coloca no jogo Mas parece que ainda tem viúva do Renato Dentro do vestiário E é isso também que o greve está tentando tirar Isso não tem a dúvida De novo, ah, é porque antes Alguns no corredor vão lá Eu recebi informação É, mas é que antes era mais fácil O diálogo com o Renato O Turra não é assim Claro que o diálogo com o Filipão É completamente diferente Então não acabou esse negócio O Filipão ainda está enfrentando isso Esse é o problema de ficar trocando treinador Estava falando com o Amaro aqui há pouco Daqui a pouco Ah, então o Filipão tem que sair Vem outro Não, tem que ser o Filipão Até o final agora Não tem outro Imagina ficar trocando de técnico toda hora Agora só sobre essa questão aí Não foi que os jogadores pediram modificações na equipe Eles pediram uma postura diferente Ser um pouco mais ofensiva O time vai ser o mesmo Esse é o provável time O Chapecó, Wanderson, Juan, Rodrigues e Rafinha É o mesmo time O Thiago Santos Aí volta o Lucas Silva, né Lucas Silva e o Alisson O Ferreirinha, o Douglas e o Diego Souza É o mesmo time É o mesmo time É o mesmo time É o mesmo time Foi tão bem Eu não sei como é que com esse time E o Grêmio pode ser mais ofensivo Eu acho que eu entendo É que a postura do Filipão É uma postura tradicional É um time que ele quer a bola longa A bola rifada Nos laterais Para cruzar Para o centroavante Tanto que ele não vai ter o Borja agora Não, o Borja não vai ter agora não Não vai ter por 30 dias O Diego Souza vai ser julgado Por aquele amarelo Que ele arrancou do juiz O time tradicional do Filipão Não deixa um ex-jogador Como o Hernandes Caminhar em campo E pifar a bola Isso não Então o Filipão não marcou Isso aí foi impressionante Vamos começar Então não existe Estava muito aberto Então quer dizer O Grêmio vai continuar no mesmo esquema Eu não sei Eu acho Eu acho que está faltando um pouco de humildade Para o Grêmio nesse momento Eu não sei se humildade Por isso que eu te perguntei Eu não sei se o Grêmio está fazendo O diagnóstico correto Nelmar Eu acho que é mais para isso Tem lá no vestiário O treinador Esse Paulo Turra Tem o Marcelo Oliveira Tem o executivo Tem o diretor de futebol Quer dizer Tem bastante gente Para fazer essa avaliação Talvez tenha muito Talvez E outra coisa Uma reunião para cobrar Do treinador Isso aqui tem que fazer A diretoria de futebol Não os jogadores Bom O Filipão diz que o seguinte O Filipão Tu não cobra fácil Não é Desculpa Uma coisa Tu cobrar Do Thiago Que era o treinador Tem a coisa Cobrar do Filipão Tem a coisa Cobrar do Renato São praias diferentes Não é fácil Tu tem que ser do ramo Pois é O jogador tem que te olhar E ser do ramo Se não é do ramo Tu não vai me cobrar Funciona muito Quer dizer Tá faltando Talvez Uma hora de diálogo É inacreditável Tu vê o Everton Jogando no time do Grêmio Nossa E o jogador Que estava afastado Pois é Não acreditava Aí o Filipão Traz ele de novo Para o grupo O jogador Que estava à disposição Para sair negociado O Grêmio até Para pagar o valor Para manter O que transparece É que Falta muito diálogo E informação Entre o departamento De futebol do Grêmio Senão isso não aconteceria É isso Basicamente É Quem faz esse meio de campo É o vice de futebol Falta assim Tu chegar para o treinador Olha o Everton É um cara Que a torcida do Grêmio Não quer Não teve gol Largam tudo Para o treinador Aí fica muito difícil Quando o treinador Não foi ele Que fez o plantel Isso é a pior coisa Exatamente Ele não fez o plantel Quer dizer Ele está se acostumando agora Tem que formar um time novo Né Um plantel Olha tia O plantel do Grêmio É muito diferente De uma coisa nova Só um pouquinho O mesmo plantel Tem muito jovem E muito veterano Mas a campanha do Filipão É que tu tem que ver Um contexto Ele mesmo disse Não adianta eu ver Só a minha campanha A campanha do Filipão É campanha de G4 Não Já não é mais Agora em função Desse jogo caiu Mas caiu 58% Não, não, não Até esse jogo Com o Chiba Esse discurso Tem que tomar cuidado Não, mas ele mesmo disse Não adianta olhar o meu Tem que olhar o contexto Jogou contra um grande adversário só Flamengo Se tu começar Isso também é importante Olha os jogos que jogou Olha com quem jogou Jogou com Bahia Jogou com Chapecoense Jogou contra o Sporting Vai jogar com Cuiabá Jogou com os times que estavam Ceará Ganhou do Ceará Ganhou do Ceará É que ali o Grêmio se uniu Porque o espírito do Grêmio Contra o Flamengo Não aguentava mais Que aí o Filipão Os jogadores Todo mundo chega O Grêmio já estava No outro jogo anterior Quase quebrou o Maracanã Porque queria Pelo menos ganhar o jogo Não ia se classificar Na Copa do Brasil Mas queria dar um jeito Aí ele entrou Até que um dia Ganhou outro Flamengo Porque não dava mais É que se tu analisar O Marcos Se tu analisar friamente O Grêmio não está assim agora Não O Grêmio vem dar O Grêmio perdeu Aquela Copa do Brasil No final O Grêmio chegou em 7 Ficou fora do Mar Libertadores Perdiu Para o Del Valle Foi para uma Sul-Americana Caiu fora do Mar Sul-Americana Aí o Grêmio ganhou O Campeonato Gaúcho Então o Grêmio não ganhou Não ganhou nada E já se foi mudado É que estão dizendo Que o grupo Estão superestimando demais O grande problema do Grêmio Qualidade É a formatação do plantel Que é muito deficiente A verdade é essa É muito deficiente O Grêmio tem algum jogador Mas vem lá com o do Renato O Renato O Grêmio tem algum jogador Algum jogador do meio campo Que o Filipão não está conseguindo acertar Que joga como Edenilso Área a área Não O Grêmio não tem Esse campaz Para ser esse jogador Também não é essa característica Aí buscou o Vilaçante Que é um volante Mas eu Cara Eu não vejo Eu vejo no Vilaçante Um jogador normal Um jogador comum Um jogador de toque de bola Toque para o lado Não tem uma bola profunda Não que não seja um bom jogador Não Não Mas não por conta Que o Grêmio pagou 18 milhões 16 milhões É um jogador normal Aí tu tem no plantel Esse jogador Eu por exemplo Acho que o Sarará É melhor que o Vilaçante O Fernando Henrique São no mesmo nível O Sarará Eu acredito Seja melhor que ele Agora Acredito Porque eu vi lá Meia dúzia de De minuto Do cara jogar Agora tem que botar Todo mundo fala Maravilhas do Elias Vai botar esse guri agora Para jogar Vai ser o Diego Souza Que deve ser punido Olha o centroavante Não vai ser Ele é o Churim Ele vai apostar no Churim Ele reabilitou o Churim Não vai botar o Churim Quando ele perdeu Há anos atrás O Jardel Ele fez Paulo Nunes E José Alcino Que eram dois jogadores De movimentação Só que esses dois Tinham conclusão É, mas o Grêmio não tem isso Não tem conclusão Nenhum dos dois Na frente O Churim é um jogador É muito mal formatado O plantel do Grêmio O Churim Ele tem Vários clubes Que tem recursos É muito mal formatados As contratações Foram Não surtiram Efeito O que é o seguinte Eu tenho grana Para trazer Outra coisa Eu não tenho Aí tem que te ajustar O mercado Não estou defendendo O Itaçal O Itaçal não tem dinheiro Aí busca jovens Busca o que o mercado Te possibilita E ele não está conseguindo O treinador não está conseguindo Cara A verdade é que O Filipão não está conseguindo Hoje Fixar um esquema Do Grêmio Que faça o Grêmio Ser competitivo O Filipão É um esquema tradicional O Filipão joga nisso Ele sempre jogou Dessa maneira É o João Apossano Centroavante Aquilo que eu disse Abre o jogo Para as laterais Cruza Bola na área Por que ele é sempre apaixonado Com o Centroavante Aquele Centroavante Diário Centroavante Aipim Porque Essa é a característica O Filipão jogou sempre assim Ele foi campeão Só que o futebol Não é mais um meio Só que o futebol mudou Só que ele sempre Congestionou o meio E hoje ele perde O meio campo Em todos os jogos Sim Mas é que ali Ele tinha Adinho Ele tinha Arilson Não Tudo bem Mas se ele não tem isso Ele tem que se adaptar Ao que ele tem né Cadu É que o Alisson Por isso que ele é um treinador consagrado O Alisson quando joga É muito frágil Muito E o próprio Ferreirinha Ah ele volta para marcar Mas é muito frágil Não Ele botou o Alisson Nesse jogo Como articulador O Grêmio entrou domingo Com dois caras Marcando no meio campo Num futebol competitivo Quando eu vi o Hernandes Dois caras O Hernandes caminhava Mas o meio campo aberto Quando tu deixa Quando tu deixa Um cara que sabe jogar bola Nossa Velho Como é o Hernandes Já em final de dia Agora sem nenhuma marcação Ele vai brincar Claro Ele vai brincar É do futebol Pega um cara como o Nenê Que está no Vasco No meio que estava no futebol Sim Mas a Marcos Agora tu tem que grudar Um cara desse O Grêmio não tinha nem como Grudar Para que o Filipão Ele sabe né Ele deu uma declaração Eu entendo que não O Grêmio tem que mudar em tudo Mas ele Ele disse que Nós temos que melhorar Em quase tudo Fazer o que nós estamos fazendo Eu já disse a vocês Não tem Não tem como mudar Dez jogadores Não se muda E eles estão trabalhando Com muita boa vontade Com dedicação Eles fazem aquilo que a gente Programa nos treinamentos Então não tem Nós não temos o que fazer A não ser trabalhar Acreditar naquilo que estamos fazendo Se nós não acreditamos Não adianta nada Então acreditar naquilo que estamos fazendo Melhorar em um ou outro ponto Porque aí nós vamos continuar Tendo Conseguindo os pontos Que precisamos Não vai Nós não temos uma Uma fórmula mágica De um dia para o outro De domingo para quarta Nós temos que melhorar O nosso ambiente Nós temos que melhorar O nosso trabalho Quem sabe Em todos os sentidos Nós Eles E tudo mais Para ver se na quarta-feira Já Podemos ter uma situação Bem melhor Do que a do jogo de hoje Mas Eles estão tentando Estão fazendo Estão se dedicando É E Nós estamos enfrentando Também Algumas dificuldades Que vem Remanescentes Então Não está fácil Nesse sentido Mas eu não posso Cobrar mais deles Do que eles estão Do que eles estão dando Porque eu noto Que eles estão se dedicando O Felipão Ele foi bem claro Em relação Não adianta Não tem que mudar Onze jogadores O que ele quer dizer com isso Tem Que Apostar Tem Que ter Sequência de jogos É isso que ele quer dizer Não adianta Cadu Quando tu está com um time Com um problema A lição número um Tu mantém aqueles onze Tem convicção daquilo Esses onze vão ter sequência Futebol é repetição Esses onze vão jogar Mas é isso que ele quer É isso que ele quer Ele está defendendo isso Mas ele não tem força Para manter isso Vamos lá Vamos pegar o time Contra o Flamengo Que foi o melhor jogo do Grêmio E vamos pegar o time Contra o Esporte Mudou Não Os dois melhores times Contra o Flamengo O outro reserva Com o Sarará No meio Também foi com o Fernando Henrique Também foi muito bem Naquele jogo Ele mudou o jogador Ele perdeu o jogo Mas pelo menos O meio campo Estava dominando Estava conseguindo O jogador Vamos comparar com o Inter O Inter começou a crescer No campeonato Teve uma sequência De bons jogos De bons Entrada do Lindoso Não Ele botou Ele tem convicção E manteve É manteve Repetição Como é que o Inter joga Não é dois volantes No meio E os dois abertos Fazendo corredor Claro Quanto são Ele? Quatro? Quase três volantes Quando quer São três O Edenilson Vida volante E se falava com o Lindoso Hoje tu olha o Lindoso Tá jogando bem Convicção Mantenha o esquema Repetição Vai se atrapalhar Agora com o Ceará Porque ele perde O jogador importante Ele não tem Não tem dois fundamentais Tyson e Edenilson Mas eu digo Tu não tem repetição único Tu não tem Reposição único O jogador que tu não tem Ninguém parecido É o Edenilson Tu não tem ninguém parecido O mais parecido Até hoje foi o Nonato O Celso Cruz Tem jogador de duas coisas Não O Nonato era um jogador Mais de toque de bola Mais parecido Olha aqui O Celso Cruz Escalação do Grêmio Já é uma salada de frutas Todo jogo Mas ele tem mantido Pelo menos A base Nesse último jogo Me pareceu Que ele jogou um pouquinho Para a torcida Mário Sérgio Martins Esteve ontem aqui Vice-presidente internacional Conselheiro Está na nossa audiência Aqui Mandar um abraço O Jair Gustavo Da Rocha Eu falei esses dias No programa Se o Grêmio perder o jogo Pode botar as barbas de molho O Thiago Fernando Silva Vai cair Eu não vejo O Grêmio vai cair Eu não consigo visualizar isso aí Até porque o Grêmio Está há muito tempo Me preocupava Se o Grêmio entrasse Lá na zona No final do campeonato Aí me preocuparia O Grêmio uma hora Vai sair Ou que seja lá no final Ele vai sair Não vai ficar Todo o campeonato Se ele entrasse No último terço Aí me preocuparia O Grêmio tinha que ser melhor Do que a Chapecoense Ele está melhor Mas sofreu Para ganhar da Chapecoense Ele está melhor Na tabela Do que o Sport Mas ele perdeu As duas para o Sport O Sport está atrás do Grêmio Então é um pouco Daquilo que tu falou Como é que vai ser Os próximos jogos Contra aqueles Que estão lá na frente E vão jogar entre si ainda Ele até Eu já falei isso para o Cadu Ele pode até sair Duas ou três rodadas Mas daqui a pouco Não sei se não volta de novo A tabela do Grêmio A tabela É complicada Não é assim Tem time Que também vai se recuperar No campeonato Tu vai pegar o Santos Tá, eu acho que Pegar o Santos E agora tem chance Vai pegar lá O Santos é o jogo Com torcida Agora vai começar a ter torcida E se o Santos perde A minha tese é o seguinte Um dos grandes cai Pega o São Paulo Eu acho que o Santos A tendência maior O Santos cai em relação ao Grêmio Mas Porque está em crise financeira O Grêmio perde Tem menos time E aí tem uma coisa A única coisa que o Grêmio me parece Que não está seguindo A cartilha do rebaixamento É que o dinheiro está em dia É Porque se o salário atrasar Vai para o saco Mas o Internacional caiu sem salário Sem atrasar salário O Santos jogou as três partidas finais Sem salário atrasado Aquele caiu? O cara pedindo cinco milhões de bicho O Fernando Carvalho deu? Não, não Os caras pedindo bicho extra no vestiário Faltando dinheiro Faltando dinheiro Agora A sequência de jogos do Grêmio é complicada Isso é verdade Porque o Grêmio tem esse jogo Teoricamente esse jogo Cuiabá Depois vem jogo É São Paulo É Santos Olha Vamos ver Eu estava num outro programa aqui Cadu Que estava o Serginho Vasco Nosso querido amigo E isso é Antes do jogo com o Atlético Parnail O Serginho disse Eu assino agora Um acordo Que o Grêmio pode fazer Se fizer sete pontos Está bom Não fez Atlético Esporte Cuiabá Máximo que ele vai chegar A três E o raciocínio do Sérgio Estava correto Era o momento Era o momento De fazer Já ganho do Flamengo Era o momento De fazer sete Vamos ver os números do Grêmio O Grêmio nesse Brasileirão 2021 Vamos dar uma olhada aí Vamos botar na tela Esses números do Grêmio Brasileirão 2021 Vamos lá Para a gente ver isso aí A retranca está ali Os números do Grêmio Aí é classificação Isso é classificação Vamos voltar aqui Eu quero Está bem claro ali O Grêmio no BR 2021 Então vamos providenciar Por favor Está na pasta aí Está na pasta Vamos trazer depois A gente vê essa classificação Está na pasta aí Grêmio Está bem assim Grêmio no BR Que é Brasileirão 2021 Olha aqui Esse era um lateral vencedor Esse era um lateral vencedor O Raul Mendes Rost Conheceu esse Esse fez dois gols Agora sim Está aí Antes do Raul Vamos ver Agora sim Obrigado Obrigado Olha aqui 21 Grêmio no Brasileirão 21 jogos 6 vitórias 11 derrotas 34,9 aproveitamento No torneio 18 gols marcados 18º 24 gols sofridos 8º Time que mais perdeu Segundo time Segundo Desculpa Obrigado 24 gols Segundo time que mais perdeu 20 rodadas no Z4 20 O Grêmio caiu Entrou na zona Segunda rodada No Campeonato Brasileiro E não saiu mais Se tu pegar os últimos 6, 7 anos do Grêmio No Campeonato Brasileiro Sempre a defesa do Grêmio Estava entre as 3 menos vazadas É uma característica do Grêmio No Campeonato Brasileiro E hoje ela está Oitavo mais vazado O Grêmio não é o Grêmio É uma característica do treinador atual Do Grêmio Ela não leva gol E tem números que chamam atenção Tem que saber com ele Por que ele está levando Do jogo mesmo Olha aqui Do jogo mesmo Por mais que o Grêmio Tenha 65% de posse de bola Contra o Esporte Recife Ele faz 45 cruzamentos Essa é a característica Total de chutes a gol Olha Parece um bombardeio 22 Quantos gols? Chutes a gols 7 12 para fora O Esporte teve 9 chutes 6 no gol 1 a menos que o Grêmio Acabou fazendo 2 gols Então é a eficiência É a qualidade É aquilo É na hora E um pouco do nervosismo Diante da torcida Olha aqui O O O O O O O O O Os caras esquecem Do Grêmio Enfrentou o presidente Romildo Eu não sei se ele não pode vir Nós temos eleições do Grêmio Próximo ano Se ele for candidato eleito Eu acho que ele já tem vice de futebol É Porque ele disse assim Ele diz aqui Na audiência O Marcelade ia ser um ótimo vice-presidente Abraços aos craques Zaque é caco E o lateral caducou Trabalho lateral Estou com moral O Raul ainda jogou no Santos Sim Jogou no Santos Ele que originou o Ala Só que não era bem assim Ele se atirava pra frente E aí deixava a bola nas costas Aí o capitão fronto Volta laterinho Faceiríssimo Volta Ele fez 2 gols No Grenal No Grenal Gol do Grenal Eu ontem falei com o Raul Encontrei o Raul E a avaliação dele A análise que ele fez do Grêmio É perfeita O Raul Eu tenho uma admiração Pela figura humana do Raul Querido Mas análise De quem De quem esteve lá Como jogador E quem Que conhece o ramo E a avaliação dele É o que nós estamos fazendo aqui Tem problema de vestiário Esse é o momento da união É o momento de Vem cá, tchau Vamos lá nos juntar E é o contrário A sensação que eu tenho E cada um está puxando Para uma ponta A barca está ficando ruim Eu começo a tirar o meu Da estaca Essa é a hora De pegar um dirigente E colar No Luiz Felipe Ah sim Dar segurança Porque o treinador Quer dividir a bronca O treinador quer dividir também E qualquer pessoa Precisa de ajuda O Raul O Raul esteve aqui O Raul esteve aqui Com o nosso Semana passada E foi exatamente Exatamente Isso aí Que ele se referiu Mas aí prova Que daqui a um pouco Os jogadores Estão até pensando Pô, vai cair? Não vai cair? O Grêmio fez uma proposta De renovação Para o Rafinha O Rafinha não quis conversar Não, vamos deixar lá Para frente Vamos ver lá na frente Porque Não querendo dizer Não sei se onde é que vai estar Se vai estar na B Se vai estar na A Onde é que vai estar Agora por que o Grêmio Teria procurado o Rafinha Agora para fazer Uma proposta Não, senhor Não, porque ele pode Para outro clube Ele tem contato Até o final do ano Não é por isso Cadu Tu tem um Esse menino O Wanderson Joga mais com o Rafinha Bem mais Mas teria proposta Da Europa já É, mas tu está Querendo mostrar Para o vestiário Para uma liderança Para um jogador Que tu está acreditando No grupo Também Tu conhece bem A gente falou No Marcos Herman Vamos ver Vamos ver Como é que o Marcos Herman Fala sobre As críticas sofridas Até porque A crítica externa Vocês já fazem Então Está bem É justo Não estou colocando Nenhum óbvio nisso Mas a crítica Os problemas Que nós encontramos Nós discutimos Eles internamente Nós vamos expor A, B ou C Externamente Agora É evidente Que nós Temos que melhorar É evidente Que nós temos que Ter mais produtividade Mais eficiência Mas eu não vou esquecer Que agora Bem recentemente Nós estamos No ascendente Porque nós estamos Muito longe De sair E agora Temos uma vitória Depois de perder Duas partidas É É É É É Eventualmente Uma questão emocional Aí que nós temos Que tomar muito cuidado Né Porque se perder Duas partidas Para sair E as duas partidas Nós fracassamos Ora Isso pode ser Que tem alguma coisa Emocional Pesando demais Né Vamos ter que Ver isso Com muito cuidado Agora, respondendo a tua pergunta, Matheus, nós superestimamos a nossa recente... Matheus, eu não vou voltar aos números, porque fica chato para o nosso ouvinte, mas na oitava rodada nós tínhamos dois pontos, depois na décima nós tínhamos 22, quer dizer, é evidente que houve uma evolução, negar isso é negar o óbvio, agora é evidente que os últimos dois jogos foram muito mal. É isso, é só ser realista aos números. Isso a gente tem que fazer, isso a gente não pode se apartar. Agora, também, hoje, os números dizem, 65% de poste de bola contra 35%. Poste de bola não ganha jogo, você sabe, mas diz alguma coisa. Tivemos cinco chances, o esporte duas. O esporte foi eficiente, não há dúvida nenhuma, e por isso mereceu. Então é isso, não tem outra fórmula, se o nosso elenco é bom e nós achamos que ele é bom, talvez não seja para ser campeão brasileiro, mas é bom, suficiente para acessar a zona, é óbvio que é questão de trabalho e cabeça no lugar, cabeça no meio das orelhas e muito trabalho, porque jogadores de qualidade nós temos. Está aí, ó, até para te fazer uma análise sobre essa... Deixa eu fazer uma referência aqui, ó, Carlos, se quiser, o Bastos, Carlos Bastos, nosso gremista, meu diretor na RB. Carlos, Carlinhos Bastos. É, Carlinhos Bastos. Esse era craque, esse era craque. Um abraço ao Bastos. Levava tudo. Levava tudo. Eu diria que eu ia dar aula de jornalismo. É. Está certo. O que você achou dessa declaração aí do... Do vice de futebol? Do vice de futebol. Não concordo com a minha visão de futebol é bem diferente da dele. Acho o elenco do Grêmio muito falho, não é bom, e acho que o grande problema do Grêmio é esse. Acho que um elenco, um time ruim, tem que jogar como ruim e aí vai ter resultado. Agora, quando se mete a jogar como time bom, aí acontece isso. Eu acho assim, o dirigente publicamente... Não, ele não pode dizer outra coisa, né? Eu ficaria preocupado se ele realmente pensasse isso. Mas a declaração dá a entender. Se ele pensasse que o elenco era bom... Se ele pensasse que o elenco era bom, aí eu ficaria preocupado. Mas também dá a entender assim que a... Mas podia jogar como um time competitivo, né? Eu acreditei no Filipão. E não propondo o jogo, que o Grêmio não tenha a mínima condição disso. Naquela partida que o Grêmio estava ganhando, era 1x0, mas o Grêmio estava... O Filipe dizia com razão, eu tenho que fazer ponto. Agora vai. Eu tenho que fazer ponto. Então, eu estava jogando como um time... É isso que ele quer. Alguém desligou o Filipão disso aí. Alguém desligou o Filipão. Mas não é isso. O Grêmio conseguiu o resultado. Aí teve uma partida ruim contra o Atlético Paraná. E aí, daquele ponto, ele estava na cara. O que cerca o treinador do Grêmio não quer um futebol pragmático. O elenco não é para tu fazer, o elenco atual do Grêmio, um futebol pragmático. E o Grêmio precisa disso para sair dessa situação. Só que é bom. Agora tem que ter consciência disso, tia. Bom é você levar o seu carro para revisão na Casa dos Pneus. 60 anos de qualidade, lá que é o local certo para você fazer a revisão do seu carro. Olha, os pneus estão ficando careca, desgastados. Então, aproveite a promoção permanente que você tem lá, que é o feirão de pneus. Tem feiradão aí na frente, né? Então, vá lá, faça a sua revisão, vá viajar, botar o carro na estrada. Ou mesmo que ficando na cidade é uma questão de segurança. E lá você tem outros serviços, geometria, balançamento, pensão, troca de óleo, freios. 55, nesse momento de segurança, tranquilidade, ganha tempo, agende a sua ida até a Casa dos Pneus. O telefone está aí na tela para você. 51, código de área 33424245. Nossos dois toques também para a Sanar Farmácias, que é o novo jeito de cuidar. Lá você tem oferta sempre, né? Imperdível, tanto na área de medicação quanto na área de perfumaria. Então, para você conferir essas ofertas, vá até uma Sanar mais perto de você ou confira no site que está aí na tela, sanarfarmácias.com.br. Onde tem saúde, tem Sanar. Nossos dois toques também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, financeiro e previdência, que é o patrocinador oficial, né? O pilar do São José, que está aí, se manteve na Série C, o Campeonato Brasileiro, próximo ano, está aí agora na Copinha, brigando por uma vaga na Copa do Brasil do próximo ano. Vamos para o rápido intervalo, fica uma mensagem dos nossos patrocinadores, voltamos em seguida falando do Internacional, que tem esse jogo com o Ceará amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Já voltamos. Transcrição e Legendas Pedro Negri O Grupo CPL atua há mais de 15 anos no Estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do Convênio Liberal, Empresarial e Social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, envolvendo gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse Grupo CPL, ligue 51 30 94 75 49 ou acesse www.grupocpl.com.br. Kia Sportage Kia Sportage Design, esportividade, desempenho, economia, conforto, segurança, conectividade, espaço interno num teto solar panorâmico. Tudo isso você encontra na Kia Sportage. Kia Sam Motors, Avenida Ceará 370 e Avenida Ipiranga 8127. Estar seguro é o primeiro passo para sentir-se bem. É por isso que há mais de 100 anos o GBUX trabalha para proteger você e a sua família. Estamos sempre prontos para cuidar do futuro de quem você ama em qualquer lugar do Brasil. Aproveite a segurança dos planos Vida GBUX, as vantagens da rede de convênios e viva com mais tranquilidade, sabendo que para tudo ficar bem, existe o GBUX, a proteção certa para a sua família. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos para cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. O Banrisul Digital é o aplicativo que tem a sua cara. Porque ele evolui a partir da opinião dos nossos clientes, para ficar bem do jeito que você gosta. Fácil de usar, descomplicado e, claro, sempre com toda a segurança do Banrisul. Ganhe tempo. Faça as suas transações pelo Banrisul Digital. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Nosso 2 Toques para a Baidob Lá você tem tudo na linha automotiva Multimiza para todos os tipos de carro O pessoal do interior tem o site www.baidob.com.br Pessoal de Porto Alegre, grande Porto Alegre, dois endereços Beijo bem, costando a 315 aqui na equação P da Avenida Ipiranga 5800 Esse momento também, segurança, tranquilidade, ganha tempo Agende a sua ida até uma das lojas Da Baidob, telefone que está aí na tela Para você Nossos dois toques também para a lavagem 5 estrelas, para deixar o seu carro, que é um brilho, um espelho total, é uma lavagem 5 estrelas, o próprio nome já diz 5 estrelas, você deixa o seu carro lá, vai buscar ou espera, aquele atendimento VIP lá, toda a equipe do Marcelo Rato e do Alex, para você deixar o seu carro, que é um brilho total. E é diário, se você não tem tempo durante a semana, pode ser sábado, domingo, feriado, como você quiser. São mais de 40 anos a lavagem 5 estrelas. O endereço aqui em Porto Alegre, na Avenida Lê Lopes. Olha só, uma das casas mais tradicionais, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, uma das casas mais conhecidas na noite, é o Gruta Azul Club, uma casa que Porto Alegre tem de melhor na noite. Um ambiente com requinte, luxo e prazer, restaurante internacional, o melhor da noite passa pelo Gruta Azul Club com noites inesquecíveis. Completando, comemorando, melhor, completando também, 43 anos do Gruta Azul Club. Com, olha, promoções aí, sorteios, surpresas, para você curtir uma noite inesquecível lá no Gruta Azul Club. Está aí o telefone, o endereço do Gruta Azul Club. Bom, o Internacional perdeu aí para o... Olha, foi para o... Jogou bem o primeiro tempo e perdeu. O Internacional que vinha de duas más atuações, contra a esporte e contra o Fortaleza, e venceu. O futebol mostra disso. Tem esse jogo contra o Ceará fora agora, sem o Taiso, que gripado, não viajou, sem o Edenil servindo à seleção brasileira, e sem o Cuesta, que cumpre suspensão automática. São pelo cartão amarelo, né? Então, são três jogadores. E tem o Guerreiro, que é uma alternativa interessante sempre, né? Ele, quanto mais jogos, mais minutagem de jogo ele tem, ele vai recuperando de sua forma. Mas o substituto deverá ser o Caio Vidal e o Maurício. E na zaga, existe essa... Mercado, acho. É, eu acho que ele vai no mercado. Ele não vai botar no Caio. É, mas eu acho... Eu não sei. Eu não sei se não é um jogo para botar o Bosquilla no lugar do Edenilson. Não, sentiu. Está machucado. Também sentiu. Está fora também de última hora. Está machucado. Mas não tem muito bem o Bosquilla, né? Não, mas ele é um jogador que não se assemelha. Então, se não, não tem um reserva para o Edenilson. Mas é um jogador, eu acho que tem que marcar um pouco mais. O Ceará também está numa fase que não está boa. Vai jogar em casa, torcida. Ao natural, eu diria, jogo para três pontos. Mas eu começo a me assustar quando tu começa a perder três jogadores importantes, principalmente dois no meio campo, Edenilson e Tyson. Eu acho que na zaga entra o mercado, jogador experiente, enfim. Mas tu perde um zagueiro que está dupla, Bruno Mendes e Cuesta está muito bem. Em cinco jogos tomou um gol, quer dizer, está funcionando bem. Tu perde esses dois e perde alternativas no banco. Mas olha, o Guerreiro, o Guerreiro é importante. O Palácio, o Palácio é importante. A partida que ele entrou aqui, a última, foi a melhor partida dele. Ele ficou fora do último jogo e tem a questão de número dos estrangeiros, né? É, mas o Cuesta fora... Falando estrangeiro, o Saravia fala exatamente sobre esse jogo, sobre esse confronto de amanhã contra o Ceará. Sim, bom, amanhã vamos ter um jogo muito difícil. Vamos ir em busca de victoria, como venimos fazendo em todos os jogos. Assim que, bom, tivemos poucos dias para trabalhar, mas já estamos focados no que é este jogo. E, bom, com muitas ganas e muito entusiasmo para ir buscar os três pontos. Sim, bom, agora temos menos tempo de trabalho, mas sabemos que é muito importante. Este mês vai falar muito mais adelante no que são os pontos. Então, temos que estar forte e focados para conseguir a maior quantidade de pontos em esta sequência de jogos, mas o jogo mais importante agora. Assim que, nada, enfocados. Hemos encontrado essa solidez que buscávamos, de sufrir poucos goles, bom, de criar também muitas situações, que é o que veníamos fazendo. Veníamos crescendo como equipe, veníamos elevando o nível individual também. Se bem, no último jogo não pudimos ficar com a vitória, foi um jogo muito bom, muito importante, ante um dos melhores times do Brasil. Em seu campo, acho que fizemos um bom trabalho, assim que, bom, temos muitas coisas positivas para tirar. E, bom, continuar trabalhando, que ainda queda muito por frente. É para enfrentar o time do Thiago Nunes, né, o Ceará. Mas vamos ver os resultados aí dos últimos dez jogos do Inter, os números. Vamos ver, a gente mostrou do Grêmio todo o Campeonato Brasileiro. Olha aí, Isaac, cinco vitórias, duas derrotas, três empates, 15 gols marcados e sete gols sofridos. Esse é o histórico do Inter. O Inter que vinha, oito jogos em Victor, oito jogos. Ah, não, dos últimos dez. Os últimos dez jogos. Ou seja, o Inter é que vinha de Victor, oito jogos, né, antes dessa derrota para o Atlético. Olha só, você está pensando aí em construir, em reformar a sua casa, em dar manutenção, em construir. Bom, aí você tem tudo que é material de construção, você encontra onde? Na ferragem Lampião, né? Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. Além de material, tudo em material de construção, você tem lá uma grande variedade de refletores, luminárias, lâmpadas LED. De maneira presencial, aquele atendimento VIP, lá toda a equipe do Gilberto, João Carlos, à sua disposição, se der um problema, existe uma hora aí, né, na sua, no seu condomínio, na sua empresa, você tem tele-entregas, tá? E os telefones que recebem com toda a segurança e toda a tranquilidade. O slogan da Lampião diz, não é de envão, vai direto a Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado, né? Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. Nosso do histórico também para o nosso banco. Banco do Grande, aquele banco que está sempre facilitando a sua vida. as vantagens para os produtos que lhe oferece o Banrisul. Olha só o que o Banrisul está lhe oferecendo agora. Crédito imobiliário, Banrisul, com linha de crédito imobiliário para aquisição e construção, você pode financiar em até 90, eu disse, 90% do seu imóvel residencial urbano, sem aumento de taxas. Esse é o Banrisul, o nosso banco, o Banco do Rio Grande. Bom, tivemos ontem, olha, uma situação extremamente lamentável, agressão, que esse jogador do São Paulo fez a hora. A gente tem aí o lance, a imagem, vamos só para mostrar aqui. O William Ribeiro. O William Ribeiro, né, que mostrou... O Rodrigo Crivellaro é o árbitro. Que rodou pelo Brasil inteiro. Absurdo. Bom, ele saiu preso, ele saiu preso. É, mas já liberaram hoje. Mas hoje teve um de custódia. Está provisoriamente em liberdade. Que bárbaro. Um cara que tem, olha... Chegou aí para a penitenciária. Foi para a penitenciária. E os antecedentes que tem essa pessoa aí. Agora, recentemente, até agrediu lá no... Lajadense. No Aldo Dapuzo, lá no... Não, um torcedor lá. Um sócio do São Paulo, lá. Eu achei que era do Lajadense. É, hoje na rádio disseram que era do Lajadense. Não, foi lá do São Paulo. Mas não, era do próprio São Paulo. É que a imagem só mostra o segundo momento. O presidente confessou que errou, que tinha perdoado o jogador por essa agressão. Deu uma suspensão. Aí ele, não, vou dar tudo certo, não sei o quê. Eu vou melhorar, vou me comportar e fez isso aí. Porque no primeiro momento ele dá um soco. Ele dá um soco, ele dá um soco. Aqui não tem essa imagem, ninguém conseguiu pegar essa imagem. Agora, rodou num grupo de jogadores, foi dito aí que, inclusive, que ele teria disse que antes de eu encerrar a minha carreira, eu ainda vou dar no juiz. E foi o que ele fez. Porque agora encerrou a carreira dele. Ele começou, tu vê, um cara que começou no Internacional, né? Ele começou no Internacional, na base. Na base, não passou da base. Não, mas tu vê, teve oportunidade na vida, né? Bom, valeu. Cadu, só deixa eu ver aqui. Acabou. O recado do Hernani. Pô, Zaque, o Cadu hoje só falou do time dele. Mas é que o Grêmio está exigindo. Não tem problema. Eu já disse que ser gremista ou comorado, não tem problema. Agora, é que o Grêmio está exigindo mais, né? Pela crise que o Grêmio está passando. É que eu não estou discutindo do Grêmio, sim. Eu estou discutindo o que ele disse que era o teu time. Não tem problema. Eu já disse, ser gremista ou comorado, para mim, sempre um elogio, não é uma crise. Rapidamente, Zaque. Palpite para os jogos de amanhã. Complicados os dois. Complicados. O Internacional, achei que não era, mas com os desfalques, complicou. Torço para que o Internacional ganhe. Eu acho que o Grêmio aqui tem que ganhar, né? É, eu estou com o Zaque. O empate até não deixa de ser ruim para o Internacional. O Grêmio tem que ganhar de qualquer jeito, mas não sei se vai ganhar. Omar, o Grêmio ganha. Tem que ganhar, né? Para não ter uma revolução. Eu sempre sou otimista, né? Acredito na vitória dos dois. Tem o Juventude também, né? O Juventude tem jogo pelo esporte lá. O Juventude tem sido aí. Fez uma bela partida com o Palmeiras. Fez uma bela partida, né? Pode sair de lá com uma vitória. Agora vai pegar um esporte embalado. Vem com a intimidade do seu técnico, né? Que podia ter saído no gauchão e mantiver. E deixou de ganhar o jogo. E vai pegar um esporte embalado em cima dessa vitória do Grêmio. E volta à disposição o Paulinho Boa. Tá certo. Bom, como sempre saímos daqui, vamos ao Barranco. Restaurante de Cascaria, mais primeira do Grande Sul. Referência nacional. Complexo do Barranco. Barranco e Barranquim sempre à sua disposição. Agora não tem mais a questão de horários. Então você, qualquer hora é hora para você curtir as delícias do Barranco. Almoço, happy hour, janta. Como você quiser. Agora que você quiser, curtir na sua casa, onde você quiser. Tem o delivery, tem caraway, teleentrega. E aí você não fica privado das delícias do Barranco e do Barranquim. Eu vou para lá e qualquer lugar com o meu Kia da São Mota. Dois endereços à sua disposição. Avenida Ipiranga 8113 e a revenda da Avenida Ceará 370. E são permanentes, né? As facilidades lá do Jeffs Fusternal. Você não está de carro novo porque não quer. É só passar em uma dessas revendas aí. Aí você escolhe. Tem carro zero, semi-nove, da maneira que você quiser. Os adeptos também de duas rodas. Tem a Suzuki São Motors. Também as facilidades são as mesmas. Moto para passeio, moto para trabalho, como você quiser. E a Suzuki São Motors fica ao lado da Kia São Motors na Avenida Ipiranga. Preço e qualidade, só tem o local que você encontra. Aonde preço e qualidade? Aí é no Grupo Zafra. Está certo? Está chegando na sequência aí a RDC Shopping. Sempre com... Olha, oferece que não dá para deixar passar, né? Confira. Fique atento. Logo após, vem cruzando as conversas. Sempre com assuntos extremamente relevantes e importantes. Só continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês. Um ótimo final de noite. Dois toques. Oferecimento. Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Dois toques. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau.